Alô, alô minha amiga Manuela da Ávila, que alegria minha amiga de estar podendo de alguma forma colaborar com esse momento necessário para as pessoas que querem um mundo mais justo, mais igualitário, que querem construir uma democracia de fato, principalmente para a gente que vem das favelas, onde o Estado Democrático e Direito e a Democracia dificilmente mostram a cara, muitas vezes a não ser pela sua face repressiva, de ter você sinalizando para a política, que a política é importante, que os problemas da democracia não se resolvem com menos democracia, mas com mais democracia, de ter a sua alegria, o seu astral, de ter principalmente o seu talento de poder trazer para a gente de uma maneira clara, de uma maneira bem humorada e alta astral, de que a política vale a pena ser feita, de que existe uma mulher guerreira, uma jovem que está preocupada de fato com o Brasil. E fico muito feliz de estar saudando esse momento, a gente vai se encontrar muitas vezes aí nessas caminhadas, porque essa luta não é para terminar agora, essa luta é de muito tempo ainda. Mas como nunca foi fácil para nós, a gente também não carregou, a gente nunca arredou e a gente nunca se rendeu, nós vamos aí de braços dados, juntar todos os sentimentos, todas as emoções, para construir esse Brasil que a gente sonha e que a gente quer. Um beijão no seu coração, minha querida.